O resumo do dia apresenta a matéria política do dia. Eu conversei com o ex-senador e deputado federal, Júlio José de Campos, uma das maiores lideranças dos democratas aqui no estado de Mato Grosso. Entre os assuntos abordados com Júlio, falamos sobre a estruturação do DEM aqui no estado, já visando 2022. Júlio tem um entendimento diferente do presidente da sigla aqui no estado, Fábio Garcia, que diz que o momento não é para se falar em eleição. Júlio pensa o contrário, veja aí. Eleição sim, mas preparar o partido para eleição devemos sim preparar, porque o momento é de agregar valores, aproveitando do momento que houve uma eleição municipal, que surgiu novas lideranças em todos os municípios de Mato Grosso, né? Então está na hora do Democratas, que é um partido que quer crescer, que quer ganhar as eleições no ano que vem, e procurar novos valores, novas filiações para o partido crescer e ter uma boa chapa. Outro assunto tratado com Júlio foi em relação ao convite feito pelo seu amigo do MDB, Carlos Bezerra, o cacique do MDB, ao governador Mauro Mendes para se filiar ao partido. Faz parte do jogo político, convidar não significa que o governador vai aceitar o convite, mas é um ato de gentileza e de simpatia, né? Todo mundo se fica agradável. Um outro assunto que eu tratei com Júlio Campos foi em relação a essa rusga envolvendo o prefeito da capital, Emmanuel Pinheiro, do MDB, e o governador do DEM, do seu partido, Mauro Mendes. Júlio diz que está na hora deles fumarem o cachimbo da paz, veja aí. O ideal é que tenha uma paz entre a administração estadual e municipal e um bom relacionamento com a administração federal, com o governo federal. Agora, esse é um assunto que, segundo informações que eu tenho, que o deputado Eduardo Botelho, que é um verdadeiro chanceler, né, nosso presidente do poder legislativo, está propondo a fazer essa harmonização. E para fechar essa entrevista com o ex-senador Júlio Campos, nós falamos sobre a possibilidade dos cinco conselheiros hoje, afastados do Tribunal de Contas, pedirem a renúncia do cargo. Júlio falou um pouco sobre essa questão aí, envolvendo esses cinco conselheiros. Veja aí. Renunciar a qualquer mandato faz parte do fórum íntimo, né? Eu não vi falar que todos irão. Comentários que tem na princípio dos bastidores, o atual conselheiro afastado, Valdir Teis, tem essa pretensão, já que ele acha que dificilmente retornará e quer realmente abrir mão da sua... O Humberto Bozaip já fez isso no passado, porque quando o conselheiro está no exercício do mandato, seja em exercício ou afastado, como está hoje, temporariamente, o fórum continua sendo o STJ. O Humberto Bozaip.